bem paramos aqui na última vez que conversamos e fica por sua conta o tanto de deformação que você vai querer dar aqui porque inclusive eu fiz dois exemplos né aqui as toras e aqui o procedimento com randall mais é o mesmo e você decide o quanto de distorção você quer dar para essas partes aqui eu escolhi esse vídeo para nós vermos que existe uma diferença grande da cor da textura entre essa textura aqui e essa textura aqui tá agora nós nem estamos ainda em render final mas de qualquer forma ela vai dar uma diferença se a gente pelo menos não aproximar uma cor da outra e eu acho que fica estranho pode ser que seja realmente uma coisa natural mas eu acho que fica estranho então eu vou ensinar para você mais um nó possível de você consertar ou pelo menos vamos aproximar essa ideia dessa aqui essa cor dessa aqui tá e a gente vai usar o editor shader nós podemos ir por aqui para o editor shader shading aqui mas eu vou aproveitar para fazer uma outra informação para você para passar uma outra informação para você você pode colocar aqui o seu mouse bem em para cima clicar e arrastar que que acontece o blender divide para você em duas janelas tá essa é uma janela e essa é outra então aqui você pode clicar e achar o shader editor que é exatamente o mesmo quando a gente entra aqui só que nesse layout aqui e existem mais subdivisões do que essa aqui para essa finalidade essa subdivisão aqui é suficiente eu vou clicar em n e esses são os nós disso dessa madeira aqui que está selecionada tá lembra que eu mostrei para você deixa eu subir aqui clicar aqui e aqui nós estamos com porta selecionado tá então nós vamos chegar aqui bem pertinho são esses nós que eu já fiz com você em vídeos anteriores para a gente tentar modificar ou pelo menos aproximar um pouquinho mais essa cor aqui dessa aqui tá então vamos chegar aqui perto também para facilitar também para facilitar nossa vida com isso aqui selecionado está a casa selecionada nós vamos para o modo de edição e eu vou selecionar eu vou colocar aqui em faces e vou selecionar só aqui porque todas as outras madeiras que nós trabalhamos já elas estão usando a mesma textura então se eu modificar uma eu modifico as outras também tá como eu disse para você se eu quiser separar eu tenho que clicar naquele númerozinho que eventualmente aparece aqui quando a gente tem mais de um objeto usando a mesma textura então nós temos aqui a textura da porta que é essa aqui e a gente vai ver que resultados a gente pode conseguir então tá eu vou deixar isso aqui próximo para gente enxergar bem e vou ensinar você a usar um outro nó aqui entre esse nó e esse nó aqui que é o principal vstf a gente clica em shift a e um nó que também é bem coringa color ramp é esse aqui tá que que acontece é ele vai fazer usando o preto e o branco ele vai estimular um contraste entre as duas partes então eu posso aumentar o contraste tá ou eu posso equilibrar o contraste usando esses dois sliders aqui que eu não sei exatamente como é que chama porque que eu quero aumentar o contraste porque eu já fiz experiência anterior e quando eu coloco uma cor baseada nessa aqui ela meio que perde essa definição aqui desses ferrolhos então a solução que eu achei foi aumentar o contraste para eu ter um pouco mais de definição na cena tá então aumentando o contraste agora vou deixar assim depois eu posso modificar modificar eu vou levar isso aqui mais pra lá e eu vou usar um outro color ramp eu posso clicar em shift a de novo do mesmo jeito que eu fiz com relação a esse ou eu posso clicar em shift d e colocar aqui tá agora nesse aqui eu quero as cores parecidas com essa tá então o que que eu vou fazer eu seleciono aqui você pode ver que tem três pontinhos aqui três é três pontinhos e eu clico aqui e aqui eu pego esse conta gotas nesse conta gotas eu vou escolher aqui posso escolher em qualquer lugar tá posso escolher aqui você veja que ele se mantém o conta gotas eu posso escolher aqui posso escolher em qualquer lugar eu vou escolher uma cor mais clara então você pode ver que ele já adquiriu uma cor clara aqui e nesse aqui agora clicando em cima eu vou de novo clicar aqui e pegar novamente o conta gotas e aí aqui eu vou escolher uma cor mais escura tá então eu posso ver que eu consegui uma questão razoável e eu perdi aqui um pouco do detalhe desses ferrolhos tá então eu posso tentar mexendo nesse aqui recobrar um pouco desse contraste que eu tinha anteriormente e que eu não tô conseguindo só consegui um pouquinho vou tentar mudar cor aqui um pouquinho vou tentar mudar cor aqui um pouquinho tá bem escuras aqui ótimo uma coisa melhor que eu consegui foi invertendo essas duas cores aqui mais claro para o lado direito e mais escuro do lado esquerdo tá então aqui eu aproximando eu consigo um detalhe melhor eu consigo um detalhe melhor a respeito dos ferrolhos aparece mais o ferrolho do que estava aparecendo antes tá e existe a possibilidade de eu fazer mais investigações a respeito e você pode conseguir isso pesquisando aqui mesmo vamos ver se eu vou mais claro aqui um pouco se eu puser um pouco mais claro aqui do lado direito eu consigo um pouco mais de definição dessa parte que eu não queria perder que é o ferrolho da porta tá então aí eu posso para voltar a ter somente uma 3d view eu posso vir aqui em cima de novo a hora que formar essa cruz eu clico e arrasto pode ver que tem uma seta aqui embaixo tá e é o lado que vai ser fechado então eu solto aqui e eu volto a ter de novo uma imagem só uma 3d view só sem selecionar agora a cor daqui as cores daqui são mais parecidas com as cores daqui não se esqueça que ainda tem uma porção de coisas tipo iluminação que vão fazer muita diferença no resultado final você pode ver que aqui é um resultado completamente diferente e nós estamos no render provisório tá no render de material preview não dá para ir para o render final ainda porque nós não temos nenhuma iluminação de cena que vai ser trabalhado depois tá então vamos ver como é que fica a porta agora com essa ideia de madeira parecida com as toras tá então tente conseguir esse resultado pesquise bastante sobre o color ramp que ele traz boas e boas e mais surpresas mas é um sempre um modo bom de aprendizado e por favor eu vou tentar diminuir o som de fundo mas tá calor demais aqui e não dá para ficar sem o ventilador e o ar condicionado ligado mas eu vou passar no filtro para ver se eu melhor se você gostou dê um like e se não gostou dê um dislike e algumas pessoas comentam correções e variações que possam ser feitas isso ajuda muito para os próximos vídeos tá bom então até mais até o próximo vídeo tchau 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 tchau